Você sabe cozinhar o bacalaú? Não, não. Eu não sei cozinhar. Por que você gosta de cozinhar? Gosto, mas é fácil comer correntinho normal. Um prato típico daqui? Faço com uns grãos, umas lentejas, assim. Comer as destes, faço. É um prato típico daqui? Sim, o prato típico, aqui não há nenhum prato típico. Tirando os domingos, que ao melhor faz um pouco de frango. Por que é pollo, em espanholi, mas eu digo frango. Fazemos ao melhor um pouco de frango frito ou em salsa. Fazemos e os domingos e os dias de festa, ao melhor comemos isso. Um pouco assim melhor. Entende? E a receita do frango como é? Bom, pois, a receita do frango, eu não sei como faz as demais, mas eu faço... Acha a receita? Eu faço, eu dei-te muita sabola, alho, mentão, refrejo disso tudo. Logo depois, eu dei-te um pouco de tomate. Quando está já tudo apurado, eu dei-te o frango, eu dei-te água para coisa e logo se apura e fica nesse frito. Estava bom. Porque assado, tampouco eu sei fazer assado. Assado... A minha cunhada faz assado. Mas eu, ainda um tanto, fui a comprar, via de Extremadura, fui a comprar à Vila, assado. Já o trazem assado e preparado. Fazemos tortilhas, patatas também, para acompanhar com feijões, com arroz, arroz com macalha também o fazemos. Já temos sabola, alho e perijilha. E doce? Doce fazemos com... com isto, com leite. E logo, quando façamos, que já esteja cozido, quando vayamos a comer, já temos canela, para que esteja melhor. Onde temos uns cuencos, uns cuenquinhos, e cada um como o seu. Não sei se está bem, o que estou falando, se está mal. Sim, está ótimo. Porque outra coisa, não te posso dizer. Sim, é... Que é o Caio. E você mora aqui e faz toda a vida? Aqui, aqui me crié e aqui estou linda. Aqui, aqui, aqui nasci e aqui me crié. Aqui nesta casa. E você lembra como eram as relações entre os jovens para namorar, para se ver danças? Pois só celebrávamos os dias de festa. Não havia domingos. Passeávamos. Vinha, ou melhor, nos ia buscar até a porta. Passeávamos, dávamos uma volta por o povo, passeando. E logo vinhas e passeavas aqui na acera, uma acera de lajes que havia. Que não havia acera de... de cimento, de assim, não havia nada. Havia uma acera de lajes. Como já passeavas, para arriba, para baixo. E acera, tirando os dias de festa. Os dias de festa vinha uma orquestra. Lá arriba, aí, aí um bar, que era onde era o bálio. E lá embalhávamos e lá nos divertíamos. Mas, mais, aqui não tínhamos mais departamentos nenhumos. O dia da festa, que era o dia 15 de Santa Maria. Mas o cambiaram, porque veio um cura e o cambiou o dia de São Bento. Porque a aldeia se chama São Benito, São Bento. E então, isso porque celebrávamos o dia 15 da Virgem. Quem não pegava isso? E então, desde então, faz já 20 e tantos anos que se celebra o dia de São Bento. E é celebração de casamento, a festa do casamento? Sim, pois, cada um ia na igreja e logo vou celebrar por fora. Por Valverde, por Badajoz. O Silvio vai celebrar. Então, eu vou celebrar a Portugal também. O Montre vai celebrar a Portugal. Tem casamento misturado aqui. Como, como? Tem casamento misturado aqui. Tem gente, pessoa portuguesa ou... Há alguém daqui casada com... Olha, o cabelo daqui com esse coche era português. Português. Se casou com essa rapariga, que é a primeira irmã minha. Se casou com ela e é português. Aqui há dois portugueses. Lá abaixo, nos pisos novos, mora outro. Se casou também com uma daquí e este. E outro que se casou também com a minha irmã da minha cunhada. Mas morou... Este morou em Portugal. Este não morou aqui. Ele é guardinha. Já para estar jubilado. Já para estar jubilado. Não sei como se dirá em português. Já está sem fazer aí guardias. Então... Este moro em Portugal. Escola tem? Escola... Escola para criança? Sim. Abaixo. Aí abaixo está. Sim. Até que... Tem que ir... Muitas mães que moram aqui. Se para arriba os levam por aqui. Porque vai para a carretera assim. Os levam nos coches. Logo outras, porque o que há mais perto, os levam andando. Mas sim... O que passa é que há poucos meninos. Não há muitos. Porque... Não é como... Outro povo fica melhor. Há muitos meninos. Mas há muitos... Ai... Eu estive 17 anos lembrando a escola. 17 anos. E há meninos. Meninos, há. E meninas. E vêm muitos professores... Mestres. Eu digo... Pode dizê-lo assim porque me saem melhor em português mestres. Professores é... Professores é... Isso a palavra já é espanhol. Professor. Não é espanhol. Mas é o mestre. O mestre. O mestre. O mestre. É alguma... Se pode perguntar... Alguma história relacionada com a guerra civil? Ou... Como é que a aldeia passou na época da guerra civil? Isso já é... Eu já não posso... Não te posso... Porque sei só o focacinho que a minha mãe me contava. Porque a minha mãe morreu com 93 anos. E claro, a minha mãe passou a guerra. E passou tudo. Passou muitas calamidades. Eu nasci no 43. Que faz conta quando... Mais ou menos... Havia tanta fome. Tanta... Miséria. Havia muita miséria. Muita miséria. E a minha mãe me criou com muita miséria a mim. E homens hermões. Porque nós... Nós éramos seis hermões. E então... Muita miséria. Ganhava um pocacinho os homens. A melhor... Uma peseta. Se ganhava uma peseta. A minha mãe com uma perra gorda me mandava a comprar um pouco de café. Que o traziam de Tres Perles de Portugal. E me davam ali um pocacinho em um potel. Para fazer um pocacinho. E também agarrava as leitonas. As guisava. Também me mandava uma perra gorda que era a melhor. Dizendo a filha vai lá buscar nossos leitonas. E então... Eu dava a perra gorda e ia comprar os leitonas. E dava aquele punhadinho. Eu dava um cachadinho na tacinha. Eu dava e na tacinha te dava uma pocacinha dos leitonas. Disso sim porque vivi. Isso sim já era... Tinha sete ou oito anos e me lembro muito bem. Dessas coisas. Precisamente num comércio pescado. Também assim em latas grandes se abriam. E além também dava uma perra gorda ou duas. Vivas e compravas aquele pocacinho. Não cabíamos aos seis. Não cabíamos um pocacinho a nada. Porque uma sardinha... Comíamos dois. Comíamos uma sardinha. Porque não podíamos comer uma inteira. Uma inteira não podíamos comer. É que não havia dinheiro para comprar mais. Para comer uma inteira. Sim. Assim que já te digo. Agora a vida sim. A vida está muito melhor. Está melhor. Porque precisamente... Tem gente que fica viúva. Fica cobrando a sua paga do seu marido. Não bebe. Não é monta, mas bebe. Não tens... Não tens que pagar renda de casa. Não tens que pagar nada. Só tens que pagar a luz, a água. E o telefono. Pois, bueno. Pois bebes. Para comer tens. Mas antes... Antes não tinham nada. Nada, 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 nada. Nada. Precisamente o meu pai esteve enfermo. E não tinha nada. Nem seguro. Nem nada. Tem que virar um hospital de pobre. Onde havia um hospital em Badajoz. De pobre. E ali agarrava as pessoas. E ali escuidava. Assim que... Isso era uma desgracia.